Salve gurizada, tamo aí de novo com mais um vídeo de unboxing Monstrão, olha o tamanho dessa parada Boxing hoje de rampas da Shazam Ramps O pessoal tava pedindo de acaxote, corrimão, várias outras paradas Então tem coisa pra caramba nessa caixa, vai tá tudo disponível lá no site logo mais Sobe aí na descrição aqui o link certinho pra quem curtiu alguma parada e quiser pegar lá E é isso aí, sem mais delongas, vamos abrir essa caralha Dessa cachola monstra Barrinhas Essa aqui é da hora, mano Mais barrinhas Galera que curte aí Corrimão, redondinho Marotaço Aqui, lógico, né Os Kikoso, mano Kiker maroto não pode faltar, meu Que a galera gosta bastante Isso aí, meu Vários Kiker No grau Aqui os caixotão Maroto Que a galera gosta bastante Hidrantes Hidrantes Os hidrantes Vão dar várias por cima desse hidrantezinho aqui Mais um hidrante Aqui Caralho, velho, tem muita coisa Peraí Os manual pad, marotaço Os mini caixotinho Os mini caixotinho Irado Colocar na mochila Ele vai pra qualquer lugar Mais um aqui Esse aqui tá pesadão Os Kirby, né, mano Os Kirby líder aí, velho Cara, essa borda aqui é a borda mais bonita que eu já vi na minha vida E é boa pra caceta, velho E por finaleira Opa, não é por finaleira não, mano Peraí Já tava esquecendo As caixotinhas aqui Tá tudo compacto, velho Os quarter Pica do rolê, mano E aí, acabou Ihra E o unboxing de hoje foi E é isso aí Se você gostou do vídeo Já espanca aquele likeão maroto aí Pra fortalecer a correria aí E demais Era isso aí Se você não é inscrito Se inscreve aqui Clica aqui embaixo No inscrever-se Tem mais alguns vídeos aí Se você quiser ver de unboxing No card aqui em cima Tem mais algumas informações aí Na descrição Fingerboard Brasil Loja da UO Site da UO Se você não me segue Nas redes sociais Os links estão ali embaixo também Você pode mandar mensagem no Twitter Mensagem no Instagram Comentar minhas fotos Dar os likes lá Sim, já estou melhor da minha gripe Mas ainda tá meio bugado Mas de resto Nós dá um jeito E só dá ali E semana que vem Estamos aí de novo Com mais vídeos Acho que eu vou trazer aí Alguma coisa de gambiarra Pra galera que vem perguntando Algumas coisas interessantes Tá ligado né gurizada Tamo junto daquele jeito Nós é foda O resto é moda E nós não tem culpa Que vai azucrinar o rolê Em São Paulo e o YouTube Beleza? Nos vemos lá Quem for E quem não for Vai perder É isso aí Nós até a próxima Tchau 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 Tchau